Não há estrelas no céu Só brilha como a sede está chovendo Para mim hoje em janeiro está um frio de gachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Passo horas no café sem saber para onde ir Tudo à volta é tão feio, só uma bruta é se fugir Hoje uma noite ao espelho o corpo sempre a mudar O melhor ouço o conselho que o velho tem para amar Na primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a sede está chovendo Para mim hoje em janeiro está um frio de gachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Uh... 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 Não vês como isto é duro, ser jovem não é um gosto É de encarar o futuro com borbulhas no rosto Porque é que tudo é incerto, não pode ser sempre assim Se não fosse um rock'n'roll o que seria de mim A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brinca como assim isto chover Para mim os dez e meios estão friosos já Parece que o mundo inteiro serve para me tramar Não há estrelas no céu 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 Estrelas no céu